Rapaziada, é o seguinte, a gente vai começar esse vídeo fazendo uma viagem no tempo, tá? A gente vai ali pra agosto, setembro de 2019, que foi o momento onde a gente começou a presenciar uma crise no Filipão, no Palmeiras, acabou sendo demitido. E eu queria pegar um trecho de uma nota da Mancha Verde, que é uma nota que detona o Matos, uma nota que detona o Filipão. Mas eu queria esse trecho aqui, que é o seguinte, a Mancha Verde protestando pelos resultados do Palmeiras em 2019. Em 2018, a gente teve um Palmeiras campeão brasileiro e teve um Palmeiras entre os quatro melhores times da Libertadores. E em 2019, o trabalho ele desandou. Então assim, olha esse trecho. O elenco milionário foi montado por ele, ele e Alexandre Matos. E hoje olhamos no banco e temos Davidson, Zé Rafael e Rafael Veiga pra entrar. Atacou. Inadmissível um diretor remunerado não ser cobrado. Ele vem roubando o Palmeiras e a patrocinadora. Davidson? Vou ignorar o Davidson. Zé Rafael e Rafael Veiga. O meio campo super campeão do Palmeiras nos últimos anos, ele teve, na maioria dos momentos, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Então assim, não é uma novidade pra esse escopo profissional do Atlético, de Alexandre Matos, vou até tirar o Matos que eu acho que querendo ou não faz um bom trabalho no Atlético, mas principalmente de Filipão e também o Paulo Turra que fazia parte daquela comissão, desvalorizar os meios. Eu tô trazendo esse recorte pra mostrar que não é algo específico do Atlético, não é algo específico do momento. Se a gente quiser voltar mais ainda, eu acho que o caso que chamou mais atenção historicamente foi todo o frisson que existia pra convocação do Alex em 2002. Ah, beleza, o Atlético, o Brasil foi campeão mundial em 2002. Mas assim, era um Alex que vinha de temporadas maravilhosas pelo Palmeiras, logo depois fez a melhor temporada da vida dele pelo Cruzeiro. Então era um jogador assim que pra muitos era óbvio que seria contratado, sabe? Vamos lá, rapaziada, agora tentar trazer isso pro universo Atlético, sabe? Porque a gente tá numa situação muito séria, cara. A gente tá numa situação muito séria. Nas últimas temporadas, desde que chegou o Atlético em 2021, ou seja, 2021, 2022 e 2023, ninguém participou mais de gol que Davi Terãs com a camisa do Atlético. Desde que o Terãs chegou ao Atlético, o Atlético jogou final de Sul-Americana, o Atlético jogou final de Copa do Brasil, o Atlético jogou final de Libertadores e o Atlético jogou final de Campeonato Paranaense, ou seja, todas as finais possíveis, o Atlético jogou. E se você vai olhar essas campanhas, todas as campanhas onde você tem participação ativa do Terãs. Então assim, a gente não tá falando de um jogador qualquer, tecnicamente, e a gente não tá falando de um jogador qualquer da história do Atlético. Por isso que eu chego aqui e eu faço essa argumentação que o Terãs, ele merece um respeito a mais. O Terãs, ele merece uma moral a mais. O Terãs não é qualquer jogador. E eu só, repito, tecnicamente, historicamente com a camisa do Atlético. Tecnicamente, acho que a gente nem precisa falar. Porque a gente vive um momento de pobreza muito grande, principalmente na parte ofensiva, a nossa defesa dá super mole, mas é um Atlético que não consegue ficar 15 segundos com a bola. É um Atlético que não consegue manter a posse de bola de jeito nenhum. E é um Atlético que, naturalmente, usufruiria muito bem do Terãs. Ah, mas existem argumentos. O Terãs é preguiçoso. O Terãs é isso. O Terãs é aquilo. Primeiro que eu não levo em consideração a gente falar que os jogadores são preguiçosos. Eu não acredito nisso. Na real, acredito que um jogador é preguiçoso desde que eu comecei a acompanhar o Atlético. Pedro Rocha. Tirando Pedro Rocha, eu não consegui diagnosticar preguiça em ninguém. E acho que o Terãs, ele sempre foi de correr muito. Assim, é um Atlético que vai fazer a bola e chegar pouco no Terãs. Isso pode passar a impressão que é um Terãs que participa pouco do jogo. Mas quando a bola estava no campo de ataque, quando a bola estava no campo de ataque do Atlético, era um Terãs que fazia diferença. Então não tem essa de Terãs sumido, Terãs que não se apresentava, Terãs morto. Se o Terãs é morto, ninguém é mais vivo que ele. Porque absolutamente ninguém participou de mais gols que o Terãs. Então assim, é... Ah, mas ele não marca, é difícil escalar ele. Cara, a gente tem um exemplo da campeã mundial. Eu estou falando isso aqui desde o começo da temporada. A gente tem um exemplo da campeã mundial. A gente tem um exemplo de uma Argentina que tinha duas linhas de quatro. Messi super protegido para não ter responsabilidade defensiva nenhuma. E o Julian Alvarez na frente também correndo pelo Messi. E assim, não querendo comparar Messi e Terãs. Mas se você tem um cara tão avantajado futebolisticamente, se você tem um cara tão capaz tecnicamente, você tem que proteger esse cara, velho. Você tem que proteger esse cara. Por isso que eu acho que existe um desrespeito muito grande no Terãs. Pelo Terãs, enfim, pela história que o Terãs tem no Atlético. Por isso que a gente nem começou a entrar na parte da história que o Terãs tem no Atlético. Porque quando o Terãs jogava, era numa posição que não o valorizava aí. É muito claro que o Terãs, mesmo ocupando uma faixa central, ele é esse cara, segundo atacante, jogando atrás do centroavante. E assim, é um jogador que teve que correr muito para Vitor Bueno ficar numa posição prestigiada. Por que isso, velho? Teve que correr muito para o Alex ter menos responsabilidade de marcação. Isso não faz sentido. Então, é um Terãs que parece que em nenhum momento da temporada se olhou, se parou, se pensou que o Terãs, ele poderia contribuir na posição de origem dele. Isso é o que mais me questiona. Aí tem a notícia que o Terãs, ele está insatisfeito. Como é que ele não vai estar insatisfeito? Se você é do setor de TI e te botam no setor financeiro o tempo inteiro, como é que você não vai estar satisfeito? Ah, mas o Terãs pode fazer uma ponta. O Terãs pode se entregar, mas pode. Por exemplo, o Rafael Veiga tem o dobro dos números defensivos do Terãs. Está na hora do Rafael Veiga mostrar para o Terãs que na posição ali também marca, também joga, também corre. Sabe? Isso tudo faz parte ali de um cenário que eu acho que a gente precisa levar em consideração. Isso tudo faz parte de um cenário ali que precisa entrar na decisão do Tour. Pô, se esse cara não se dedica tanto, eu vou ter menos contextos para botar ele. Mas nada que uma conversa com o Terãs não resolveria. Eu acho que o Terãs, ele não seria oposto a ter que correr mais para jogar no time titular. Isso que não entra na minha cabeça. Ah, não tem característica defensiva. Gente, a gente não está falando que um lateral não tem característica de velocidade, não é isso. A gente está falando de um meia que pode claramente ter seu jogo sem bola fortalecido. A gente não está precisando de um milagre, a gente está precisando talvez da coisa mais fácil do futebol. A gente sempre fala aqui que defender é muito mais fácil que atacar. Então, assim, eu acho que falta boa vontade, velho. Eu acho que falta boa vontade. Eu não sei se o Terãs não tem uma boa relação com o Tour e com o Filipão. Não sei se o Tour e o Filipão olham com olhos ruins para o Terãs. Mas a gente vai cair no mesmo problema de todos. Qual é o mesmo problema de todos? É um Atlético que, historicamente, historicamente, esperava que em 2023 o futebol seria outro. Em 2018, a gente esperava que o futebol em 2023 seria outro. Em 2019 é a mesma coisa. Em 2020 é a mesma coisa. Em 2021 é a mesma coisa. Em 2022 é a mesma coisa. Então, assim, é um cenário que tudo vai cair na maneira do Atlético jogar. que não potencializa ninguém, que expõe o Atlético, que mostra que o Atlético está longe de ser um dos grandes times do futebol brasileiro jogando dessa forma. O Atlético, ele pode mudar. E passar a jogar de maneira mais equilibrada passa em você começar a olhar com mais carinho para as suas referências. Temporada passada eu bati muito na tecla. São as referências que vão fazer o Atlético competir em 2022. E foram. Se não fosse Terãs, Roque, Fernandinho, Thiago, Eliane e Bento, não sei o que seria. Mas parece que essas referências estão sendo mais maltratadas ainda em 2023. Então, assim, eu já dei sugestão para utilizar o Terãs. Eu acho que a gente precisa ter um respeito por tudo que o Terãs fez. Se a gente for olhar a conquista da Sula de 2021, o Terãs está lá. Se a gente for olhar a conquista da final da Copa do Brasil de 2021, onde a gente chega fazendo uma grande campanha, o Terãs está lá. Sabe? Título Paranense Victo, o Terãs está lá. No final de Libertadores, o Terãs está lá e nos classificou. A história do Terãs no Atlético não é pequena. Gol contra o Palmeiras, gol contra o Pearol. Isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser levado em consideração. O time precisa do Terãs e eu vou dizer além. O clube precisa do Terãs.